E pode chegar que eu cheguei primeiro Fazer declaração, eu já fui nomeado dono do seu coração Agora tá sem jeito, não tenho o que fazer É só eu e ela e já não cabe mais você Pode chegar que eu cheguei primeiro No coração dela já tem um raqueiro Pode chorar que eu cheguei primeiro No coração dela só cabe um raqueiro E pode chegar que eu cheguei primeiro No coração dela já tem um raqueiro Pode chorar que eu cheguei primeiro No coração dela só cabe um raqueiro Olha não deu a assistência, perdeu a preferência O raqueiro perfeito abriu a concorrência E teve sua chance, não soube dar valor Agora ela encontrou alguém que lhe dê amor Pode chegar que eu cheguei primeiro No coração dela já tem um raqueiro Pode chorar que eu cheguei primeiro No coração dela só cabe um raqueiro E pode chegar que eu cheguei primeiro No coração dela já tem um raqueiro Pode chorar que eu cheguei primeiro No coração dela só cabe um raqueiro Não deu a assistência, perdeu a preferência O raqueiro perfeito abriu a concorrência E teve sua chance, perdeu a preferência E teve sua chance, não soube dar valor No coração dela só cabe um raqueiro 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 No coração dela só cabe um raqueiro